Nesse período, muitas pessoas têm relatado uma dificuldade de manter uma alimentação mais equilibrada. É um tempo que o nosso nível de atividade física reduziu bastante e, além disso, a disponibilidade de alimentos em casa é muito grande. Isso leva a um aumento da ingestão alimentar e a um aumento do peso, por exemplo. E, ao mesmo tempo, é um período que as pessoas ficam mais ansiosas e o nosso cérebro ativa mecanismos de recompensa, ou seja, da busca pelo prazer pelo meio da comida. O que a gente orienta é evitar dietas muito restritivas, que podem buscar cada vez mais esses mecanismos de recompensa, então evitar grandes restrições, mas buscar por uma alimentação saudável e prazerosa. A gente sabe que uma boa alimentação vai dar suporte ao nosso sistema imunológico para modular a resposta por meio de uma alimentação mais saudável, por meio de compostos bioativos, fitoquímicos, de alimentos, principalmente de origem vegetal, vão te dar um bom suporte. E, como nutricionista, é importante a gente garantir níveis adequados de vitamina D, que é fundamental para a resposta imunológica, e um bom funcionamento do nosso intestino, uma boa saúde intestinal. Então, garantir fibras prebióticas que vão dar suporte às nossas bactérias do nosso intestino é fundamental para modular a resposta inflamatória e modular o nosso sistema imune. Não tem estudos que afirmem e comprovem que a contaminação se dá por via alimentar. O que a gente tem que ter cuidado é com a transmissão por meio do contato de superfícies. Então, os cuidados com esses alimentos, principalmente cruz, por meio da higienização correta, com hipoclorito de sódio, e também a atenção na higienização das embalagens no supermercado. Todo excesso é prejudicial. E quando a gente fala do álcool, o álcool é uma droga que é reconhecida pelo fígado e tem que ser eliminada. O nosso fígado é responsável pela eliminação de compostos estranhos, que são os xenobióticos. Quando a gente tem um consumo de álcool excessivo, esse fígado acaba se sobrecarregando e outras funções, além de outros xenobióticos, ou seja, outros compostos estranhos do nosso corpo, acabam sendo prejudicados essa eliminação. Então, o consumo excessivo de álcool pode aumentar o risco de um hepatite, por exemplo, e além disso, ele diminui a oxidação de gordura no fígado e no músculo e aumenta a proteólise, o catabolismo muscular. Uma forte relação que a gente vê nos estudos científicos é os níveis baixos de vitamina D e o aumento da gravidade por coronavírus. A vitamina D é fundamental para o nosso sistema imunológico, mas nesses estudos, essas pessoas têm níveis mais baixos de vitamina D porque muitas vezes ficam mais tempo em casa e são pouco ativas fisicamente. E realmente, pessoas com níveis mais baixos de vitamina D, nos estudos apresentavam quadros mais graves da doença. 10 minutos de exposição solar no horário de meio-dia às 3 horas da tarde é um horário que a gente consegue ter uma boa captação e melhora nos níveis de vitamina D. Mas a gente precisa avaliar, na verdade, os níveis de vitamina D para ver se seria necessária uma suplementação. A suplementação tem que ser individualizada, mas uma dose de 2 mil unidades internacionais seria o indicado porque a vitamina D é importantíssima para a manutenção do sistema imunológico. Bolo bem quentinho, dormir agarradinho com a Vini, é tudo de bom Pra malhar na academia, na salada todo dia Um sonho adocicado, viajar no feriado com a Vini, é tudo de bom Omelete ou rabanada, galera na balada, nascer com risada de bebê É só alegria no seu dia-a-dia, a Vini é tudo de bom A Vini, a gente cuida pra cuidar bem de você